Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, o vídeo de hoje, né? Eu não ia falar, eu ia fazer um outro vídeo, porém, eu tive essa notícia aqui que me mandaram e eu não fiquei muito contente. Eu sou amigo do pessoal que escreveu, do site, porém, é um negócio muito sério e eu tive que falar isso aqui, me sentindo a obrigação de falar alguma coisa, tá? Então, o massacre de Suzano pode ter sido planejado em fórum criado por desenvolvedor de criptomoeda. A reportagem fala que os criminosos faziam parte, tá, de um grupo na Dark Web que foi criado por um idealizador de criptomoeda, Hard Fork, da Litecoin. Então, essas informações foram da Litecoin, tá, que o massacre de Suzano pode ter sido planejado em um fórum na Dark Web, né? E que os criminosos faziam parte, né, de um fórum criado por um desenvolvedor da criptomoeda BolsoCoin, tá? Dessa forma, os jovens teriam utilizado o fórum para arquitetar o plano que terminou na morte de cinco alunos e duas funcionárias da escola e também um tio de um dos criminosos, tá? E, além disso, dois, né, os dois jovens se suicidaram num ataque onde oito pessoas ainda permanecem em... permanecem hospitalizados. Bom, eu não vou ler toda a reportagem, tá, vou deixar na descrição do vídeo, mas o que eu quero falar é o seguinte, muito cuidado com esse tipo de informação, tá? Eu coloquei o clickbait porque é muito... as criptomoedas já têm um estigma ruim. associar ela à coisa sem você saber 100%, só por achar porque tá na Dark Web é ruim, porque não sei se vocês sabem, tem a... tem a Web, né, e tem a Deep Web, que é chamada Dark Web, né, que fica no fundo, que são onde, na verdade, os localizadores de buscas não encontram. Aí você vai falar, ah, mas então tá escondendo alguma coisa utilizando, né, essa outra internet. não, quem quer sua privacidade, sua liberdade, pode usar esse tipo de serviço. A gente é livre pra fazer as escolhas. Agora você associar uma coisa dessa aos criminosos lá, agora você associar esse tipo de coisa, até esqueci, ó, como já tinha a Funky Banks Go Crypto, associar esse tipo de coisa à criptomoeda, que já tem o estigma, né, pode ser usado por criminosos, que são mitos, tá, porque não é isso que acontece, o criminoso não vai usar um negócio que tá transparente na internet, que tem, que passa pelo banco pra você comprar, tá, por enquanto ainda passa assim, e que é facilmente rastreável até você chegar à pessoa, não sabe se a pessoa é, mas como os criminosos não têm todas as informações, e não têm todos os cuidados pra saber com as criptomoedas, criptomoedas, facilmente a polícia chega neles, então eles não vão usar esse tipo de moedas, que igual eu já falei no outro vídeo, mas associar esse tipo de coisa às criptomoedas é ruim, tá, a gente não sabe, vai ter investigação, muita coisa, infelizmente, tá, eu acho que a Livecoins errou nessa parte, tá, ele, é, foi, foi um negócio, então, associar esse negócio às criptomoedas, cara, é muito, muito, muito ruim pra gente, tá, as criptomoedas é muito mais que isso, pode fazer um monte de coisa, é, um monte de coisa pras pessoas, e vai fazer, tá, vai ajudar os desbancarizados, quem não tem opção de ter uma conta corrente, e que tem no CPF, tá lá no, 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 no Serasa, tá, no SPC, isso aí, as criptomoedas vieram pra isso, você não precisa de nada, você e sua conta, só isso, você pega, baixa sua carteira, pode transacionar, futuro é pra isso, agora, associar a um crime desse bárbaro, tá, eu não vou falar, eu não vou falar aqui do crime, porque o canal não é disso, né, minha opinião vai estar no outro canal, vou deixar até na descrição do vídeo, que é, Iniciativa Libertária, por enquanto ela tá com o meu nome lá, lá eu falo de coisas, de política, essas coisas que tá acontecendo, inclusive da palhaçada do STF, que eu vou falar lá, tá, quem quiser saber, deixa na descrição, vai ter, mas aqui é da parte das criptomoedas, então, é, o cara parece que foi um dos, dos dev lá da BolsoCoin, né, acho que é uma, tipo, a Doge, né, que foi, eles fizeram um projeto lá, falando, é, tendo uma paródia lá, né, do Bolsonaro e tal, e a pessoa associou isso ao massacre, porque ele tava no fórum, tava não sei o quê, e tinha ligações extremistas, caro, não tem como você saber, se isso aí, é realmente verdade, não tem investigação da polícia ainda, eles têm que investigar, eles têm que saber qual que é a motivação da pessoa, mas ligar isso a uma criptomoeda, mesmo que seja uma criptomoeda, sei lá, de piada, de fake, alguma coisa assim, é muito prejudicial pra gente, tá, isso aí não tem nada a ver, tá, as motivações da pessoa, não tem nada a ver, seja motivação de política, essas coisas, não, a pessoa tava passando por um problema, e aconteceu essa tragédia, tá, agora, ligar com as criptomoedas, que tem uma, uma visão libertária, né, liberdade das pessoas, inclusive, o meu outro canal, se vocês forem na descrição, eu tô fazendo mais propaganda no outro canal, é, eu falo, é, os libertários tem o princípio da não agressão, você não pode, assim, um dos, um dos pilares, né, o principal pilar, da, do libertarianismo, é a não agressão, é não agredir pessoas pacíficas, você defende a sua propriedade privada, defende, né, a sua vida, a sua integridade, integridade das pessoas que você gosta, porém, sem agredir as pessoas pacíficas, somente se alguém, for te agredir, que você pode revidar, isso aí, que é, é a base do libertarianismo, que eu falei, lá no outro canal, porque as pessoas confundem isso aí, com, com ódio, alguma coisa, ou, que as pessoas sejam egoístas, não, as criptomoedas, o que eu defendo é a liberdade, é muito difícil você saber disso, a única coisa que você tem, é a sua liberdade, se, se pegarem a sua liberdade, já era, ó, eu falei, botei numa reportagem, que, né, acima de 10 mil, que, tem um projeto de lei, para proibir as pessoas carregarem 10 mil reais, aí você vai falar, ah, ninguém carrega 10 mil reais, o cara dá cheque, mas não tem problema, o negócio é proibir ele de fazer isso, você tem que ter a liberdade, de você fazer o que você quiser, desde que você não agride outras pessoas, então, esse é o princípio das criptomoedas, por isso que, é o, o pessoal que é libertário, tem uma, tem uma forte associação com as criptomoedas, que é a liberdade, que é o governo não saber o que você está fazendo, que o governo quer saber o que eu estou fazendo, não tem nada que saber o que eu estou fazendo, não quer nem saber que ele, porra, não quer nem, 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 nem dá chance para ele saber, ué, e a minha liberdade, minha liberdade, com o indivíduo, eu quero transacionar com quem eu quiser, sem participar do roubo estatal, sem participar do imposto, que é roubo, tá, é pra isso que as criptomoedas fizeram, vieram, desculpa, é pra isso que as criptomoedas vieram, pra você se limpa, transacionar com quem você quiser, sem pagar a parte do pedágio para o estado, tá, o dinheiro é seu, você trabalhou, você ganhou, você ganhou as criptomoedas, pra que você tem que dar, o estado, aliás, querer te controlar, como que você vai gastar, por que que você vai gastar, não, as criptomoedas vieram pra isso, e o caminho é da descentralização, tá, são pessoas, são pessoas, né, sem ter uma ligação, que estão junto em prol de uma coisa, por isso que o Bitcoin é tão revolucionário, e vale tanto, e brilha meus olhos quando eu falo dele, por quê? porque, porque pensa bem, os nós da rede, pra quem não entende, depois eu vou fazer um vídeo mais, mais simples, pra quem não entende, é, o, existe mais de 15 mil nós, da rede espalhado no mundo todo, o nó é um computador, que fica verificando as transações, tá, pode ser o nó minerador, tá, mas você não vai ganhar quase nada, mas você pode ter um nó na sua casa, tem todas as transações da blockchain inteiras, desde a primeira, e você e outras pessoas, estão trabalhando, só pra poder verificar essas, verificar as transações, na verdade, é um motivo meio egoísta, porque, não, não é egoísta, mas assim, pra você ter certeza que a transação, foi enviada pra blockchain, é, se você tiver a sua blockchain, que você pode baixar, você envia e vai na hora, é muito mais fácil, né, porque imagina isso espalhado no mundo todo, igual o que eu fiz na reportagem passada do satélite, você vai ter um nó seu, que tem todas as transações, via satélite, aliás, foi meio mal interpretado aquilo que eu falei, porque, quando eu falei que não dependia, que podia, acabar com a internet, tô falando da internet normal, via cabo, inclusive, vocês viram o que aconteceu? WhatsApp fora do ar, Facebook fora do ar, né, Instagram, tava uma nhaca ontem, antes do ontem, agora, o Telegram tava vivo, né, um monte de amigo meu entrando no Telegram, mas então, a mensagem que eu quero passar, é que as criptomoedas vieram pra isso, não é pra crime, ficar associando a esse tipo de coisa, tá, é, infelizmente, né, desculpa se vocês viram essa reportagem aí, eu acho que foi uma reportagem infeliz, o pessoal da Leve Coins, eles fazem um trabalho incrível, tá, é, muitas reportagens, muitos meus vídeos baseiam neles, eu acho que nessa reportagem foi infeliz, tá, eu acho que a gente tem que trabalhar, mostrar os lados positivos, claro, você tem que mostrar as notícias, o que tá acontecendo, tudo, mas, sem uma investigação, eu acho que é muito leviando você deixar as mensagens ao vento, assim, né, sem ter uma certeza, bom, ao menos é a minha opinião, tá, eu ia fazer um outro vídeo hoje, mas, tive que falar desse tema aqui, que, infelizmente, é muito triste, tá, é, é, as vidas das pessoas, né, aliás, a sua vida, né, como indivíduo, vale muito, das pessoas também que morreram, né, eu não, eu não, eu não tenho nem pra lá pra fazer um negócio deles, pra falar um negócio deles, que, que assim, me corta o coração, mas, enfim, falando só dessa reportagem, eu acho que ele foi infeliz, mas, eu vou trazer outras reportagens, que o pessoal é bom lá da Leve Coins, beleza, deixa aí nos comentários, que, o que que vocês acharam, tá, eu vou deixar a reportagem na, na descrição do vídeo, tá, mas, deixa aí, né, o que que vocês acharam, tal, e, né, é um momento de luto, infelizmente, eu quero deixar que as moedas, as criptomoedas, tem um lado positivo, tá, que é a liberdade pras pessoas, bom, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá, que isso aí me ajuda bastante, e, como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto de gente corre atrás e, fui, porra, meu irmão tá me ligando em todo que tem lugar, tô lá tocando, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.